Contizente Timor-Leste se participa a evento Internacional Tolo e a Tempo Badak em Ilarã. Depois, a atleta se participa a Jogos Internacional ASEAN Games, mas acontece a Hanzhou China Fulangé. A atleta se continua a preparação, mas participa também a evento Internacional Tolo e a Tempo Badak em Ilarã. Vice-presidente do Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste declara assunto neba Zemén e a Palácio-Presidente Aitara Clara Ndili foi em Lalaixiné. Teve Mateus da Cruz, Tempo Badak, Contizente Timor-Leste se participa a evento Tolo e a Tempo Badak em Ilarã. Olimpí Games, Marcial Art Game, no ASEAN Beats Game, e a Tempo Badak em Ilarã. A atleta se está começando, mas estamos a ser premissão, e a gente vai participar, a gente vai participar da República, mas foi a mensagem sair, e a gente vai participar. A gente continua a apelar o atleta se está preparado para participar do evento Internacional Hanzhou China, onde cumpre a mensagem do presidente da República Ndili durante a competição. A mensagem do presidente tínhamos dia com a atleta seira, nós vamos competir com a manã, mas é importante a representação da nação, a dignidade, a sua disciplina, cumpre as regras, o atleta, uma vez que ia o manã em força e as duas competições na manhã em força, a mensagem do presidente da República. Então, aqui, todos os atleta menc баб wisdom, aados representantes, a empresária do governo entrarão, como a Mmaram do Estado da República. Quando eles levam filho da regras, eles elecam co형 da transformação dos governos internacionais. A gente, o atleta para consideredo, 그러면 a professora do presidente da República e a gente levar os Навẽiros que precisam fazer o comportamento deles. A gente é que a gente se vê que é importante para nós. Nós somos as games, as games que nós somos, que é a gente é um bom que tem mundo internacional, como o China e o Japão, o Coreia dos Sul, mas nós somos representantes. Nós somos um dos disciplina, e nós somos a teoria de performance durante o estadio. Nós somos os estados, Quando a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. A gente vai ganhar, não vai ganhar. A gente vai ganhar, não vai ganhar. Mas depende da sorte. Mas para a gente prepara, quando a gente prepara, a gente vai ter representado a joguinho. Enquanto da Dadawne, atleta se mantém no Brasil Racing com o posto que se vê no Brasil e não se mantém no Brasil e não se mantém. A gente participa em joguinho do ASEAN Games. Nibir se lau ia fulangê. David Gonçalves, Zémen.